Outra vez eu chego em tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de ouro pra alguém E o som de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços E em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia Só com você, nosso amor de verdade